Agrobatida agora, tenho o prazer de apresentar o lote 16 dessa semana. Nosso último lote é a matriz Doc Moon Tears, uma jovem matriz de pelagem alazã com a genética diferenciada. Doc Moon Tears é filha do garanhão Pauper Sixphylas, genética do Sixflags, que é um filho direto de Onlyastrick e mãe Alamitorled. Ah, o Pauperphylas, ele tem ainda de sua mãe, uma filha direta de Ladiesmoon. A mãe da Doc Moon Tears é a matriz Bright Doc Gun FSN, genética de Windruns Doc, um dos melhores filhos de Winnie Doc a produzir na vaquejada, além de ter sido um grande atleta de trabalho, cobrindo a matriz Poco Duende, genética super consagrada no trabalho. E essa matriz encontra-se disponível para todos os clientes do Agrobatida via aplicativo e WhatsApp.